Quem te deu as mães, quem te deu as mães, que canxem o alíquim e as pernas feias, que canxem o alíquim e as pernas feias. Oio, oio, quem te deu as mães, oio, oio, quem te deu as mães, que canxem o alíquim e as pernas feias, que canxem o alíquim e as pernas feias. Oio, 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 quem te deu as mães, oio, oio, quem te deu as mães, que canxem o alíquim e as pernas feias. Oio, 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 quem te deu as mães, que canxem o alíquim e as pernas feias. Oio, 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 quem te deu as mães, oio, 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 quem te deu as mães, oio, 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 oio. Amém.